Faça a sua oração, irmão. Faça a sua oração, irmão. De um jovem arrependido, de uma jovem arrependida, reconhecendo, Senhor, eu sou pecador. Eu tenho me afastado de Ti. Por causa dos meus pecados, eu tenho corrompido aquilo que o Senhor sonhou pra mim, a Sua imagem. Mas eu quero voltar, Senhor. Arrependido, eu quero me levantar e voltar pra casa do meu Pai, Senhor. Retornar, Jesus. Enquanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Hoje eu quero rasgar meu viver e te mostrar, meu coração, tudo o que tenho e sou. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Diga isso com firmeza agora, me decidi, Senhor, canta. Me decidi, Senhor. Hoje eu quero rasgar meu viver e te mostrar, meu coração, tudo o que tenho e sou. Tudo o que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim, é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada ao longo de voltar, o salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei. Mais tarde aqui estou, mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acordei num abraço de paz. Eu fico imaginando o Senhor te olhando e esperando você, o Criador esperando a criatura. O Criador esperando a criatura voltar. É como se tivesse dado toda a liberdade, você é livre. Mas todos os dias, Ele te espera. Por muitas vezes que você perde o seu tempo com tantas coisas que não valem a pena. O Senhor te espera. Ele passou dias e dias esperando. Para que você, pelo menos, voltasse, olhasse para o seu Criador. E fale, Senhor, eu estou aqui. Arrependido, eu sei que eu demorei. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Fala isso para Jesus, irmão. Fala isso para o Senhor, irmão. Eu sei que eu demorei, Senhor. Mas agora eu estou aqui de verdade. De corpo, alma, todos os meus pensamentos voltados para Ti, Jesus. E por mais que me falem, não vou resistir. Eu sei que eu demorei. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim. É muito mais que o meu. É muito mais que o meu. É muito mais que o meu. Não tem nada em você. Tem pessoas que duvidam que você um dia pode ser alguém. Talvez você mesmo já não acredite mais em você. Talvez você pense na sua vida e você fala. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Talvez você mesmo já tenha desistido da sua felicidade. Por tantas decepções. Mesmo jovem, talvez já tenha passado por muitas decepções. Mas como hoje é o dia da reconciliação. Você precisa saber. E você nunca mais pode esquecer disso. Deus não desiste de você. Nunca vai desistir. Nunca. Entenda isso. Deus nunca vai desistir de você. Até nos seus últimos suspiros de morte. Deus vai ainda querer falar com você. Ainda dá tempo filho. Ainda dá tempo filha. Eu não desisto de você. Deus não desiste. Deus te ama. Deus tem misericórdia. Ele te abraça. Ele te acolhe. E ninguém pode te amar como Deus. Deus. Então diga. Eu não vou desistir também, Senhor. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto, Senhor. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou. Por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem. É muito mais que o meu. É muito mais que o meu. Sou toda derramada do mar. Quanto tempo também o Senhor esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me der na estrada ao longe voltar. O salto se alegrou. E foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei. Os bens que eu gastei. Os bens que eu gastei. Mas nada me respondo. Mas olhando em meus olhos. Somente me amou. E ao me vencer. E ao me vencer. Me acolher. Um abraço de paz. Amém. 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 Festa. Porque você está voltando. Aplauda. Aplauda o seu irmão. Aleluia. Festa. Aplausos. Tanto tempo também o Senhor cresceu Nas tardes encontrou saudade desviada Mas ao viver na estrada ao longe No salto se alegou E foi dormindo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Os pés que eu gastei Mas cada vez estou Mas olhando em meus olhos Somente me amou Mas olhando em meus olhos Eu sei que estourei o tempo, mas não tem como Já conseguiu imaginar Deus olhando nos seus olhos Deus olhando nos seus olhos e não falou nada Somente me amou Talvez você já deve ter se apaixonado Algumas pessoas apaixonadas olharam um por o outro O olhar de Deus é infinitamente maior do que isso Mas olhando em meus olhos Mesmo eu tendo ofendido a Ele Mesmo com os meus pecados Estão nos ofendendo ao meu Senhor Ele ainda me espera Faz uma grande festa E quando eu chego Ele ora nos meus olhos E me ama Sinta-se olhado agora por Deus Sinta-se observado por Deus E ainda Nesses últimos minutos Você que ainda está meio assim Meio voado Deus está falando com você Filho Eu te amo Você tem um valor Você tem muito valor Para mim Deus quer falar com cada um Deus não quer deixar escapar nenhum Essa noite Olhando nos olhos Eu falo Eu amo você Você está aqui para ser amado Você está aqui para ser amada Você está aqui para ser perdoado Não tem coisa melhor Do que sair O peso da culpa De nossas costas Quando somos perdoados Quando somos abraçados Mas olhando em meus olhos Somente me amou Mais uma vez Com uma vozinha bem suave Mais olhando em meus olhos Somente me amou Fecha seus olhos E sinta o beijo de Deus No seu rosto E ao me beijar Me acolher Um abraço de paz Mas olhando em seu olhando Cuidado por Virgão Um abraço de Deus E se estivesse com você